Ai meu Deus do céu, vamos falar da Capcom, né? Chegou a vez da Capcom tomar umas pancadas, cara, não é possível isso aqui, velho Ai, vamos lá Capcom fez alguns anúncios, né? Que você pode até considerá-los interessantes, eu não vou aí te recriminar por isso Consumidor é consumidor, eu mesmo já hypei coisas bizarras também Só que estou aqui para reclamar exclusivamente da Capcom e não da galera que está hypando esses anúncios O que é mais bizarro é que as empresas têm uma péssima mania de ir contra tudo o que os seus consumidores pedem É impressionante Vamos primeiro a esse anúncio aqui bizarro Resident Evil, trilogia clássica chega aos PCs Eu fiquei pensando, essa porra já não estava no PC Como assim? Trilogia clássica chega nos PCs quando essa mesma trilogia está ainda lá no PS3 sendo vendida Como assim chega nos PCs? Ai, né? Ai meu Deus, vamos lá A Capcom anunciou o relançamento, temos outra também sem ser essa, tá? Que eu acho pior ainda, né? Mas ai vocês decidam nos comentar o que é pior dessas duas aqui Capcom anunciou o relançamento do Resident Evil original para o PC através da plataforma digital GOG Originalmente lançado em 1997, este clássico do terror retorna com compatibilidade para o Windows 10 e 11 Além de melhorias significativas nas texturas e timing nos vídeos Nossa, cara, que coisa fantástica Coisa que já não fazem isso com os mods há muito tempo Que colocaram em HD, lisinho, na moral Porra, Raquel, você está muito atrasada, cara Mas vamos lá Vamos ao que interessa Ah tá, a versão atualizada suporta controles modernos como DualShock, DualSense e Xbox Uau Vamos ao que interessa aqui e falar do preço Resident Evil, ó Os três títulos já estão disponíveis para pré-venda Você pode comprá-lo por apenas Incríveis, maravilhosos, R$74 E sabe quais as grandes melhorias além da textura e o vídeo e tal? É que os modos Tofu e o quarto sobrevivente já estão liberados desde o início Você não precisa zerar o jogo Nossa, vou pagar muito caro para os modos já serem liberados desde o início Coisa que você podia fazer na versão, digamos, emulada Que tem todas as melhorias gráficas lá Ah tá em HD, Ultra HD, sei lá Porra, Capcom Meu Deus, cara R$74, você tá de sacanagem, Capcom Esses mesmos jogos cada um no PS3, sem essas grandes melhorias e se dá para jogar de boa Tá R$12,00 Se você compra os três 12, 12, 24, 36 Sem essas grandes melhorias e dá para jogar tranquilamente É bizarro você cobrar esse preço absurdo Por melhorias tão toscas E porque já tem modos liberados Já o Resident Evil 3 trará o modo Mercenários para os jogadores Um pacote especial contendo os três títulos Tá não, cara Isso aqui é patético demais Meu Deus do céu, cara Não tem como não Agora, isso aqui me deixa revoltado, cara Vamos para a segunda notícia Dead Rising Deluxe Remaster Remaster Anunciado O jogo promete um visual completamente novo Caras, olha só Para quem não sabe Dead Rising É uma franquia que foi exclusiva na geração do Xbox 360 e PS3 Ela saiu só para o Xbox 360 em 2000 e Cara, 2006 ou 2007, alguma coisa assim Aí, em 2016, eles lançaram lá as versões remasterizadas para os consoles Xbox One Aí chegou no Playstation finalmente a franquia Aí chegou no Playstation finalmente a franquia tirando o 3 O 3 está lá preso até hoje no Xbox Mas é o Playstation que tira jogos das outras plataformas É o Playstation que tirou o nosso Street Fighter 5 Mas tirou o Dead Rising 3 Tirou o Sunset Overdrive, né Até hoje estão presos lá Vários jogos estão presos no Xbox Mas beleza E agora eles anunciaram Dead Rising Deluxe Remaster Anunciado pela Capcom Tantas franquias que poderiam receber remaster Até hoje a gente pede... Ou remake no caso, né? Remake O que que a gente pede até hoje, Capcom? O que que a gente pede até hoje, Capcom? Dino Crisis 1 e 2 E você poderia fazer um remake pica do 3 Esquecendo aquele lixo atômico que você fez Refazendo toda a história do 3 Esquecer aquele pedaço de bosta que tu lançou lá Exclusivo do Xbox Mais um jogo tirado das outras plataformas, né? Enfim E que fique lá Pra sempre Mesmo que não vai fazer a menor falta O jogo é muito ruim Remake do Code Verônica Merece tanto Tem rumores Mas nada oficialmente anunciado Mas ela vai lançar Um jogo Que já tem sua versão remasterizada Pra PlayStation 4 e Xbox One Meu Deus do céu, Capcom Puta que pariu Puta que pariu Capcom Capcom, meu Deus A gente pede jogos Que tão preso lá no PlayStation 1 Há, sei lá Anos que a gente pede Por remake Que você faz uma votação Ai, que jogo Pessoal vota lá Dino Crisis Boom Vencendo todas as As votações lá Praticamente Primeiro lugar em tudo O que a Capcom anuncia That Rise Não que o jogo seja ruim Pessoal Não tô falando isso Eu mesmo não toquei na franquia Mas parece ser muito divertido Eu tenho eles aqui Tá Vou dar uma chance Algum dia Parece ser um jogo divertido Zueiro pra caramba Toda vez que eu vejo O vídeo da galera jogando Dá vontade de jogar É bacana Mas o que a gente quer De verdade Da Capcom São jogos dela Presos lá no passado Porra Cara A gente pede remakes De jogos antigos Da Capcom Que tão presos Entendeu E ela Tá nem aí Cara Não tá nem aí Pro consumidor Velho É tipo Dead Rising Foda-se Ninguém tava pedindo Mano A franquia tava Completamente esquecida Não aparecia nem Nas votações Capcom Aí você faz Essa votação Dino Crisis Ganha em tudo Praticamente Só não ganha na Musa Lá que a Regina Perde pra não sei Quem lá Não lembro qual personagem Também eu não sei Isso aqui Ai ai Dead Rising Uma popular Franquia da Capcom Popular Esquecida há muito tempo Pessoal lembra Muito mais Do Dino Crisis Quando vai Ah qual franquia Vocês querem que volte Dino Crisis Todo mundo pede Porque até hoje Na minha Humilde opinião A Capcom Foi a única Que fez um Survival Horror Decente de Dinossauros Foi a única A gente Tanto é que Chamava de Resident Evil Dos Dinossauros Cara Eu chamava E a maioria Dos meus colegas Todos chamavam Pô vamos jogar O Resident Evil Dos Dinossauros Vamos Porque era É basicamente O Resident Evil Lá da época do Play 1 Só com o Dinossauro Cara E era maneiro Pra cacete O 1 e o 2 São muito bons Cara Pra alguns Um é melhor Pra outros O 2 é melhor Porque tem mais ação E o 3 É 100% Todo mundo Considera um lixo É unânime Todo mundo Acha aquilo ali Uma porcaria Então a Capcom Poderia lançar Os remakes Dessa franquia Trazer ela Das cinzas Entendeu Mas elas preferem Trazer um Dead Rising Deluxe Remaster Sendo uma versão Aprimorada Lançada originalmente Em 2006 Apesar de ter O nome Remaster Essa versão Apresenta muito Mais Ser um remake Ah eu não sei Porque eu não vi Né Eu confesso Que eu ainda não vi Um trailer Que pelo que mostra Aqui no Vou deixar o link Na descrição De 42 segundos Né O jogo promete Muitas melhorias visuais Pô mesmo que seja Um remake Cara Pô mas é um jogo Ainda recém É isso que eu falo As empresas fazem Remake de jogos Que não tem necessidade De fazer Cara Aí elas prometem Milhares Não porque Visualmente Vai ter mecânica Igual o The Last of Us Prometeu e não entregou nada Bom As plataformas aqui Que vai sair É PC PS5 E Xbox Série SX Pra quem tiver curioso Tá Já tem trailer aí Se você procurar No Youtube Eu vou deixar o link Na descrição Meu irmão Comenta embaixo No vídeo O que vocês acham Dessa pouca vergonha Que vai tomar No meio do seu rabo Isso aqui é uma pouca vergonha É que é ridículo Entendeu Que não fizesse As votações mais Que não fizesse Pô O pessoal ainda pede mais Enfim Comenta aí O que vocês acham Deixa o like Compartilha Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui